As novas sanções dos Estados Unidos contra o Irã entraram em vigor nesta segunda-feira, uma aposta do governo americano para alterar o comportamento de Teherã no plano internacional. Essa segunda rodada de sanções, que complementa a aplicada em agosto, penalizará a venda de petróleo iraniano, as transações financeiras com seu banco central e o setor portuário do país. O caráter extraterritorial das sanções já forçou muitas empresas de outros países a abandonar seus negócios e contratos no Irã. O reatamento das sanções é uma consequência da decisão do presidente americano Donald Trump de retirar os Estados Unidos do acordo nuclear com o Irã, assinado em 2015.